Música Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vira das Abelhas E hoje pessoal, eu trago para vocês um atrativo caseiro que pega borá É isso mesmo, pega borá e você também vai conseguir pegar Mas antes de tudo isso, eu já quero pedir vocês para se inscreverem no nosso canal Porque o canal cresce a cada dia a mais, primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês Você que é novo, seja bem-vindo, você que está há bastante tempo Traz mais um amigo para fazer parte desse canal e bora curtir essa técnica que está muito top Olha aí pessoal, olha aí as abelhinhas coletando, olha aqui A borá, ela usa muito essa arueira salsa Porque ela tem um cheiro na hora, a gente acabou de apertar aqui Olha só, olha que tanto que está chegando pessoal, olha que tanto Olha lá, é só apertar que a mão da gente gruda Isso daqui é um atrativo natural, olha lá para você ver as borá aqui Olha que monte chegando Para vocês verem que pega de verdade se você utilizar Olha lá, ele acabou de apertar e tem a abelha voando ali já Olha que bacana Então agora eu vou te ensinar como fazer o atrativo da arueira salsa Para você ter um resultado incrível para pegar borá Olha aí pessoal, acabei de colher lá e elas estão vindo atrás da gente, olha aí Abelha borá aí, isso daqui é muito bom para pegar borá Olha aí pessoal, agora eu vou te ensinar a fazer esse atrativo poderoso para pegar borá Como vocês viram no início do vídeo aí, foi só colher que as borá chegou de uma forma rápida Então esse atrativo é muito eficiente E no final eu vou te mostrar uma captura que a gente fez testando esse atrativo Na verdade nem chegou a captura ainda, mas as abelhas já estão rodeando a isca para poder entrar Beleza? Esse atrativo pessoal funciona muito Então você tem que fazer aí na sua casa Lembrando que a plantinha é a arueira salsa, tá? Foi o Jean que me passou essa dica, ele testou também lá onde ele mora E deu super certo, ele pegou a abelha borá Então se você quer pegar a abelha borá, esse é um atrativo caseiro que funciona de verdade Você vai ver que quando você encontrar essa plantinha Que é só você apertar que as borá vai vir correndo Porque a borá utiliza a resina que é solta, que é solta ali ó Pela folha e utiliza ele para levar para casa Então isso é muito importante E isso pega as abelhas sem ferrão Bacana? Agora eu vou te ensinar como fazer o atrativo Vamos lá então ó O primeiro passo é você escolher um álcool bom Eu uso aqui álcool de posto Para mim serve, é excelente, não tem problema algum Vou pegar aqui uma garrafinha ó E vamos colocar todas essas folhinhas aqui dentro ó Todas essas folhinhas a gente vai colocar ela aqui dentro ó Beleza? Ó Olha aí pessoal Terminei de colocar aqui dentro Agora você pegar aqui ó Olha aí Agora é a parte que muita gente erra quando vai fazer um atrativo caseiro Porque as pessoas colocam bastante álcool para render muito Você bate assim para as folhas se assentarem ó Bacana Agora a gente vai colocar aqui ó O funil E vamos acrescentar Meio litro Meio aqui ó Até no meio aqui De álcool tá bom? Tem que ser a metade do litro ó Pode ser qualquer recipiente tá? Olha lá ó Show de bola ó Foi até a metade tá muito bom Aí você vai despertar Igor Mas vai ficar muito forte não vai não E ó É o seguinte pessoal Se ficar muito forte Você vai diluir ele depois Mas no primeiro momento você tem que deixar Ele ficar assim tá ó Para ele dissolver mais rápido Na hora que ficar verdinho o álcool Você acrescenta aqui mais ou menos ó E assim vai ficar excelente Mas lembrando hein Para ficar pronto rápido Você tem que chacoalhar todos os dias ó Chacoalha Chacoalha Todos os dias que você acordar Dá uma chacoalhada Que o seu atrativo vai ficar excelente Olha como já mudou a cor dele ó Que bacana hein Então pessoal Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula Uma aula que vai te ajudar a pegar o seu primeiro enxame de borá Com um atrativo misto Porque eu sei que muita gente tem vontade de pegar borá Mas não consegue encontrar atrativo E eu arrumei essa forma aqui caseira Que pode te ajudar muito E eu tenho certeza que vai te ajudar Agora acompanha aí a captura Que a gente teve através desse atrativo Borá? Ah Tá rodeando pessoal Na minha? Ah rodear não é pegar não né Vamos lá ver pessoal ó Vamos correr lá Aonde? Ó mas eu gravei ela aí agora É pessoal É mesmo ó lá Tem muita borá lá Temporada tá começando hein Top de linha Agora é daí Então se você gostou Deixa o like Compartilha Manda pra mais gente Pra eles aprenderem Sobre a aroeira salsa E fazer um atrativo eficiente Pra pegar abelha No mais Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixa o like Se inscreva Compartilha Vem junto com a gente Pra esse canal Nos ajude a crescer E que Deus te abençoe E que Deus te abençoe Se inscreva